Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, eu tô fechado com o capitão Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu tô com Bolsonaro, Bolsonaro é o melhor, oita aí meu capitão, que você não está só Eu voto no 22, não vota no 22, só vai dar o 22 Dá-me 22! A lã que é a juventude do Brasil, que é 22 Levanta a mãozinha pra ser a palavra E faz o 22, e faz o 22 A lã que é a juventude do Brasil, que é o presidente do povo E chegou pra resolver, veio salvar o Brasil E derramar o poder, que foi a vida Ela deixa que não quer mais amanhã Agora é Bolsonaro, chega pro lado de cá Se tu tá pensando na vida, eu vou ajudar você É só votar, que não é o voto, que não é o voto, que não é o voto Eu voto no 22, não vota no 22, só vai dar o 22 Dá-me 22! Eu voto no 22, não vota no 22, só vai dar o 22 Dá-me 22! Uau, que gole! Oh na месяz! Up to the southpade do Brasil Vai o de São Paulo, São Paulo, São Paulo É sóيل, é sóil do Brasil É só ontem novos store a água do Brasil Por isso que é o que é o coże Por isso que é o que eu ouço, profundo você mostrando no 22 Mas o que é o que com você É o que é o justification E o que está suc Killer A Bíblia 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 A Bíblia